meio norte. Muito obrigado, viu, Paulo Henrique, pela sua audiência, continue aí nos acompanhando. E olha, 7 horas e 21 minutos, a gente segue agora direto para São Paulo, a gente vai conversar com o nosso correspondente Lucas Padula, que vai trazer informações dos principais fatos também que aconteceram na região, no interior de São Paulo, de São Paulo capital, nesse final de semana, casos que acabaram aí realmente ganhando uma repercussão nacional. Lucas, bom dia, prazer estar falando com você aqui também na TV Jornal Meio Norte. Tudo bem, Valdelúcio, um ótimo dia a você e a todos que acompanham aqui o programa Notícias da Boa. Tá muito quente por aí? Olha, quente, viu, Teresina, já amanhece, a gente já amanhece realmente aqui, principalmente nesse período do BR, o Bro, muito calor já nas primeiras horas do dia, mas a gente tem expectativa pra vir chuva aí, por aí. Terra da garoa só pode esperar a garoa, né? Hoje a previsão é de ter uma chuvinha no período da tarde, mas vamos ver, né? Aqui em São Paulo a gente fala que tem chuva, uma hora aparece um sol de 35 graus, outra hora já neva, enfim, acontece tudo num dia só. É verdade. Olha, Lucas, então a gente já começa trazendo aqui nos destaques o caso realmente aí de dois jovens, né, que foram encontrados degolados e enrolados em um lençol. Esses corpos estavam na região do interior de São Paulo. Você traz mais detalhes pra gente desse caso? É isso, Valdelúcio. A polícia investiga o que aconteceu, então, com esses dois jovens, a Caroline Batista, de 22 anos, e o Jimmy da Silva, também, de 22 anos. Eles foram encontrados, né, enrolados em um lençol, também degolados ali, e com uma toalha amarrada no pescoço. Eles foram encontrados na última quinta-feira, em Birigui, no interior de São Paulo, aqui. As informações dão conta, o Valdelúcio, do seguinte maneira. A irmã de um dos suspeitos desse assassino informou a polícia que o irmão teria ligado pra ela e confessado o homicídio desses dois jovens aí. Chegando no local, a polícia, então, constatou, né, viu toda a ocorrência, viu toda a cena do crime que aconteceu em Birigui, e viu que tanto o corpo da Jimmy tinha uma perfuração profunda no pescoço, e por esse motivo estava com uma toalha amarrada, e também, desculpa, a Caroline, né, estava com um corte profundo no pescoço, e o Jimmy também, além do corte profundo, também estava com marcas de facada na região do peito. A gente também tem a informação de que, além do crime, além da cena, né, dos corpos lado a lado, a polícia também encontrou a roupa desse casal, a gente pode chamar assim, eles estavam ensanguentados e jogados no lixo. Próximo do lixo também foram encontrados dois documentos, o que faz a polícia ter a certeza de que essas duas pessoas são suspeitas do crime, afinal, um documento de qualquer pessoa não estaria ali naquele momento. E aí, a polícia também agora investiga, né, o que motivou, então, esse homicídio, o que aconteceu para que esses dois jovens fossem mortos, né, e quem são essas duas pessoas aí do crime. O que a gente tem de informação, Valde Lúcia, que a SSP informou, que os envolvidos nesse crime já foram, então, identificados, mas eles não quiseram informar, inclusive, foi um pedido até meu à Secretaria de Segurança Pública, não quiseram informar quantas pessoas estão envolvidas nesse crime, mas disse que a investigação segue aí para definir, então, o que aconteceu com esse casal de jovens aqui na região do interior. Valde Lúcia. Perfeito. A gente, então, continua acompanhando o trabalho da polícia, né, para trazer realmente a elucidação desse duplo homicídio, que chama atenção, porque realmente a forma em que foram encontrados os corpos, também ainda há muito que se revelar acerca deste crime.